Agora a primeira pergunta que muita gente me faz, Tiago, é possível investir no Google com orçamento baixo? Vai lá, o que é o orçamento baixo? Vamos colocar todo mundo aqui no mesmo barco. Algo como R$300 por mês, R$10 por dia. Quem investe até R$2.000 por mês, R$2.500 por mês, é considerado um orçamento baixo. E a resposta é que sim, o Google foi feito para você. O Google foi feito para pequenas empresas, que no Brasil pequenas empresas são empresas que têm até 50 funcionários. Então, cara, não importa quanto você vai investir, importa que você vai investir. E obviamente que com o tempo você vai aumentar o seu investimento conforme o seu resultado. Mas mesmo que você tenha muito dinheiro para investir, eu recomendo que você comece investindo pouco. Essa é a regra. Por quê? Cara, você não vai anunciar no Google sem um conhecimento técnico e colocar R$300 num dia, que a chance de perder dinheiro é muito grande. Agora, coloca R$10, faz o resultado com esses R$10 e vai aumentando. Hoje, por exemplo, se eu pegar minha campanha aqui, só hoje eu investi no Google R$2.500. Ontem eu investi R$5.000. Nos últimos sete dias eu investi no Google na minha conta R$29.000. E quando eu pego contas de clientes e alunos, isso ultrapassa R$1 milhão por mês. Só que o seguinte, 80, mais de 80, 90% dos meus alunos e clientes são pessoas que investem pouco. Orçamento baixo, R$10, R$15, R$20. Então, eu tenho ali uns alunos, 5% dos meus alunos, que são alunos que passaram da média, que são alunos que faturam milhões por mês. Mas o meu foco é realmente em fazer essa galera ganhar dinheiro. É muito mais difícil você gerar resultado quando o investimento é pouco do que quando o investimento é grande. E é por isso que eu vou aqui com você trazer o passo a passo para gerar resultado garantido no Google. Mas, Thiago, com quantos posso começar a investir? Quantos reais? Isso muita gente. Muita gente pergunta isso. Vamos lá. Quando você for criar a sua campanha, o Google vai dar uma recomendação para você. Que vai ser de R$15, R$18, R$20, dependendo do seu nicho e as palavras que você selecionar. Então, o mínimo, eu recomendo R$10 por dia. Beleza? R$10 por dia já é suficiente para você iniciar e fazer suas primeiras campanhas. Thiago, com R$10 por dia eu vou ficar milionário? Não. Com R$10 por dia, você tendo um ROI de R$10, você vai ter um retorno de R$100, R$150. Eu sei de casos que pessoas que investiram R$10 e voltam R$500. Não é normal, não é típico, mas existe. Eu sei que tem muita gente que investe R$500 por mês no Google e fatura R$30, R$40 mil por mês. Não é típico, não é algo normal, mas acontece. Mas por que isso acontece? Porque em muitos nichos, esses nichos não estão explorados. Ou seja, a maioria do mercado não anuncia no Google. Se você olhar para a sua região, você pode confirmar comigo que a maioria das pessoas e empresas da sua região não anunciam no Google. Ou seja, há um mercado gigantesco e o Google funciona por leilão. Como é que é por leilão? Quanto mais pessoas disputam aquele mesmo espaço, o que acontece? Fica mais caro. Então, o Google acaba sendo barato porque poucas pessoas tomam aquele espaço. Agora, tem alguns nichos que você precisa ser ainda melhor porque tem o quê? Tem muita e muita gente disputando aquele ponto. Então, Tiago, funciona para mim onde a concorrência é forte? Sim, funciona para todo mundo. E durante a criação da campanha, você vai entender por que funciona. E a outra pergunta que eu recebo com frequência é o seguinte. Tiago, eu devo começar no Google ou no Facebook? Quando digo Facebook, entra o Instagram, né? E aí, galera? E a resposta é clara. A resposta é a seguinte. Depende do seu nicho. Depende do que você vende. E a resposta é a seguinte. Eu sempre trago dois pontos. Existem dois tipos de empresas, dois tipos de nichos e de empresas que nós temos aí no mercado. O primeiro tipo de empresa é a empresa que vende um produto de necessidade. Essa empresa que vende um produto de necessidade é algo o seguinte. Cara, eu preciso de algo. Onde você vai? Você vai no Google, pesquisa e compra produto ou deixa o serviço. Por exemplo, cara, eu preciso contratar um eletricista. Você vai no Google e pesquisa eletricista. Eu preciso contratar uma construtora. Você vai no Google e pesquisa a construtora. Eu preciso comprar uma casa. Eu preciso de um dentista. Eu preciso de um arquiteto. Eu preciso de um... Então, quando a pessoa fala eu preciso isso. Eu preciso de um shampoo para o meu cabelo. Eu preciso de uma calça jeans. Eu preciso... Quando a pessoa fala eu preciso, o Google é o melhor caminho para iniciar. O ideal é anunciar nos dois. Mas estou falando se você pudesse escolher só um, tá? Agora, quando você tem um produto onde você precisa criar o desejo na pessoa, aí o Facebook, ele tende a ser melhor. Beleza? Como assim criar o desejo, Tiago? Quando você tem que... São produtos que não há demanda, não há pesquisa no Google para esses produtos. Então, Tiago, eu preciso... Eu tenho um produto que o pessoal nem sabe que existe. Por exemplo, tem um produto que eu vi recentemente que é uma camiseta para quem soa demais. E tem aqui, embaixo das axilas, tem uma... Algo que ele tira o... Como é que se chama? O suor. E eu nunca fui no Google e pesquisei camiseta anti-suor ou camiseta anti-suor porque eu não conhecia, eu não sabia que isso existia. Eu era inconsciente. Há vários produtos que você não conhece. Há vários serviços que você não conhece. Então, por causa disso, você não vai no Google pesquisar e a demanda é pouca. Não tem muita gente pesquisando. Então, você vai no Instagram para explicar o seu produto, como funciona, cria o desejo na pessoa e ela compra de você. Então, na maioria dos casos, o produto de necessidade é o que vence. Por isso que o Google tende a ser melhor para pequenos negócios.